Olá amigos, no ar mais um programa Capital Mística. E hoje eu tenho o prazer de receber novamente aqui em nossos estúdios a Alessandra Pizzicati, que é a coordenadora do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva aqui em Florianópolis. Para os que assistiram uma entrevista anterior da Alessandra, aqui nos nossos estúdios, devem estar lembrados que ela está aqui em Florianópolis há poucos meses. Ela se mudou de uma comunidade budista tibetana, lá em Viamão, no Rio Grande do Sul, e desceu de paraquedas em Florianópolis com a missão, o encargo pesado, de instalar o Centro de Estudos Budistas aqui em Florianópolis, visto que o número de budistas aqui na nossa capital está aumentando de maneira geométrica. e desde que ela arribou aqui as nossas praias, o trabalho dela tem sido incansável. Hoje ela está nos visitando para nos trazer uma boa nova e com certeza vocês estão ardendo de curiosidade para saber que boa nova é essa. Vou fazer suspense, vou deixar que ela diga qual é a boa nova. Então, sem maiores delongas, Alessandra, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa, fico muito contente de tê-la aqui conosco. Quando você aparece e dá o ar da graça, eu já sei que temos novidades grandes. Então, sem maiores delongas, vamos lá. Que novidade você está nos trazendo, boa amiga? Primeiramente, queria te agradecer, porque é uma felicidade estar aqui e conversar contigo. Obrigado. Essa possibilidade de poder falar um pouquinho do Dharma para muitas pessoas é realmente muito especial. E esse momento é muito especial, porque a gente está recebendo aqui o Lama Padma Santem, que é o meu professor, orientador do budismo tibetano Mahayana aqui no Brasil. Então, ele está chegando aqui em Florianópolis para uma palestra, primeiramente no dia 26, que é a quinta-feira à noite, às 20 horas. E na sequência, sexta, sábado e domingo, iniciando no dia 27 e finalizando o dia 29, a gente vai ter esse seminário de qualidade de vida, onde o Lama vai estar também falando sobre as relações, né? Como se relacionar de forma amorosa, compassiva e lucidez em meio às relações. Qualquer tipo de relação. Qualquer tipo de relação. Relação entre irmãos, entre pai e filho, relações de amizade, relações de trabalho e, naturalmente, as relações conjugais e amorosas. Com certeza. E sem esquecer das relações conosco mesmo, né? Ah, isso é importante. Porque a gente não dá muita bola para isso, mas é importante sim, Alessandra. Com certeza. Quantas pessoas a gente faz aquela perguntinha chata, você se gosta, a pessoa diz, eu me odeio, ó, a coisa está feia, né? Então, e o Lama vai falar sobre isso também. Vai sim, as várias formas de relações, né? Porque nós, seres humanos, nós somos seres de relações. Nós, sem nos relacionarmos, nós não existimos propriamente, né? Então, ele vai estar curando esse nosso nível de relacionamentos, né? Agora, Alessandra, quando eu soube que você vinha para cá, eu digo, ah, eu vou, vou na jugular dessa moça. Porque, verdade seja dita, amiga, eu estou ardendo de curiosidade para conhecer o Lama, porque eu não tive o prazer de conhecê-lo ainda. Porque você pode ter certeza de uma coisa. Quinta-feira, dia 26, a não ser que chova a canivete, mas eu estarei lá. Porque, não sei porquê, mas eu, me criou uma expectativa sobre a figura desse Lama. Já ouvi falar muito nele. Sei, inclusive, que ele fez um programa, já há algum tempo atrás, com a Ana Maria Braga, e que repercutiu as coisas que ele disse, né? E você vê, entrevista de TV é coisa muito rápida, né? Para repercutir numa entrevista de poucos minutos com a Ana Maria Braga, o que será que esse camarada tem de carisma ou de sabedoria para transmitir para a gente, né? Então, eu estou ardendo de curiosidade, como já disse, estou impaciente. E coisa rara, porque eu sou uma pessoa muito paciente. Então, já antecipando, eu estou indo com meus dentes na sua carótida e na sua jugular para dizer, pelo amor de Deus, me conta, me fala um pouco sobre esse Lama, por favor. E então, o Lama está participando desse programa na Globo, que chama O Sagrado, né? Então, foi essa a oportunidade da Ana Maria Braga também. Esse programa está passando todos os dias, às seis horas da manhã, e aos domingos também, às seis horas da manhã, né? Então, agora o nosso Lama, além de Lama, é global. O Lama global é um novo conceito religioso, né, amiga? Com certeza, né? Chega na casa de muitas pessoas também, né? Agora, eu sei que é indelicado perguntar, mas mais ou menos, em que faixa etária esse Lama está? Ele é jovem? Ele é velho? Ele é mais ou menos? O Lama Santem está na casa dos 60, assim, mas ele parece mais jovem. O Lama Santem, ele pratica yoga, né, desde adolescente. E, segundo ele mesmo conta, isso foi algo natural dele. Ele ainda não tinha tido instruções, mas é como se ele já tivesse uma linguagem interna um pouco diferente da linguagem ocidental. Onde ele queria pesquisar o que acontecia no mundo interno, né? E, então, aí ele foi percebendo esses referenciais de energia que nós todos trazemos, né? E de como fazer isso da melhor forma, né? E, enfim, aí com essa história toda, né? O Lama, ele se preserva, assim, é muito interessante, né? Esse contato. E um Lama, quando ele é ordenado Lama, né? É reconhecido nele uma realização espiritual. É algo que não é conceitual, né? A gente não entende através do intelecto, simplesmente. Mas é justamente esse, a gente pode chamar de domínio ou transcendência desses referenciais internos de energia, né? Que nós temos. Então, ao contrário de uma mente comum, a mente de um Lama é essa mente que está mais livre. Então, os referenciais internos dele não são baseados na energia relativa, mas numa base ampla da mente, né? Que é o que ele ensina o tempo todo pra nós. Através da sua presença, da sua linguagem, né? Ele está o tempo todo passando essa dimensão ampla. E também uma dimensão escondida, né? Que a gente não tem tanto acesso, assim, né? Nos seres comuns, assim. Mas é, então, através das práticas e do caminho que ele mesmo vai apontando, a gente vai chegando nesse ponto, né? De como, então, ultrapassar esse nível energético relativo, né? Onde, muitas vezes, nós nos baseamos em coisas finitas, que tem um começo, meio e fim, achando que esse é o tudo. Então, a nossa vida passa, as nossas identidades, elas morrem, o nosso corpo humano, ele morre, e, novamente, a gente retorna sem ter nos conhecido, sem ter entendido como é que é esse funcionamento, essa energia interna, né? O que realmente a gente veio fazer aqui? Pra que a gente está usufruindo de um corpo físico, né? Então, essa dimensão é muito curiosa. E o Lama, ele está ensinando isso pra nós, né? De como que a gente está além dos nossos sentidos físicos, que, na verdade, acabam nos limitando. Porque a gente acaba acreditando que nós somos o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós cheiramos, o que nós degustamos, sendo que a nossa mente, ela ainda pode ser mais abstrata e mais profunda. Tem outras dimensões a serem olhadas, né? Houve uma mística do século XX, Helena Blavatsky, que ela dizia O mundo é maia e maia é ilusão. Então, ela dizia que nós vivemos cercados de uma aura de ilusão e, por causa disso, nós não vamos no cerne das coisas. De alguma maneira, você está dizendo isso com outras palavras, onde a gente chega à conclusão, eu aqui coçando a minha cabeça, de que todos os caminhos levam a Roma, né? Então, de alguma maneira, você está citando algo que alguém já disse, mas só que a distância da Blavatsky à sabedoria dos Lamas são técnicas totalmente diferenciadas, né? Mas nem por isso menos válidas, né, amiga? Bom, só uma perguntinha para fecharmos o nosso bloco. Qual é a nacionalidade do Lama Santem? O Lama Santem, ele é o primeiro lama brasileiro ordenado dentro da linhagem Nínguima. Depois vieram outros, mas ele é o primeiro brasileiro. Tem muitos brasileiros ordenados em Lamas? Tem alguns, não são muitos. Não são muitos. Imagino que não deva ser fácil chegar a lama, não, né, amiga? Também imagino que não. Caramba. Amigos, olhe por onde vai o nosso programa. Fiquem aí porque nós já voltamos. Garanto que no próximo bloco temos um bocado de novidade para mostrar para vocês. Até já. Ok, amigos? Estamos de volta entrevistando a Alessandra Pizigat. e ela está aqui conosco para falar de um seminário que vai ser proferido nesta semana a partir desta sexta-feira, dia 27, até o domingo, dia 29. O tema do seminário Seminário sobre qualidade de vida Encontro de estudos, meditação e vivências Como viver as relações com amor, compaixão e lucidez Não sei porquê, mas eu acho que tem muita gente precisando vivenciar um seminário desses. Porque não querendo criticar o mundo que nós estamos vivendo, mas a tônica que eu tenho observado desde o meu consultório é que a palavra-chave da vivência de hoje é desamor. quando todas as religiões, todas as filosofias falam que nós devemos nos amar e amar o próximo. E eu pergunto em sã consciência quantos de nós estamos vivendo esse teorema de vida? Poucos, né? E é por isso que certas almas iluminadas estão fazendo workshops, seminários, palestras, vivências, aulas, tentando ver se as pessoas despertam para a linguagem do amor. E até mesmo filosoficamente, né, Alessandra, a gente aprende que as lições de vida de duas formas. Ou é por amor, que é a maneira mais fácil, ou é pela dor, que pelo que eu estou sentindo no ambiente, está sendo a maneira quase que universal de nós aprendermos nossas lições de vida. Isso tem que mudar, gente. Bom, não cabe a mim filosofar. A filósofa de plantão hoje é Alessandra. Então, Alessandra, você me surpreendeu dizendo que o lama santem é brasileiro. Brasileiro de que estado? O lama santem é gaúcho. Gaúcho. Gremista. Cá entre nós, assim. Puxa vida. Olha só. O que é que dá juntando um lama com um churrasco, meu Deus? Ele gosta de carne? O lama santem se é oferecido, ele usufrui, ele come a carne. Então, para mim, ele já é um homem sábio. Que bom. Ok. Brincadeiras à parte, será que você conhece um pouquinho da história dele para nos dizer como e quando ele se sentiu tocado pelo budismo e quando ele decidiu aprofundar os seus estudos nessa área? Então, o lama, ele comenta que ele sentia essa linguagem interna chegando um pouco diferente do que ele mesmo conseguia traduzir e expressar no mundo, né? Mas que, enfim, quando ele era adolescente essa coisa da yoga veio brotando, né? E ele foi fazendo e, segundo eu soube, ele também ensinava um pouco de yoga para os pais dos amiguinhos dele. e aí aquilo foi vindo, né? E o lama primeiramente se conectou ao budismo zen, que é um budismo japonês, que é através da meditação, né? Diretamente meditação, não se tem muitos ensinamentos. E aí, depois, em 93, foi quando o lama santa reconheceu sua eminência Shagdu Dutuku Rinpoche, que veio a ser o seu mestre. E em 96, Shagdu Rinpoche o ordenou o lama budista, né? Da linhagem Níngma, primeiro lama brasileiro a ser ordenado. E então, e antes disso, né? O lama, ele, ele tinha já essa coisa aquariana, né? Cá entre nós, de comunidade, e a comunidade lá de Viamão já tinha surgido em 89, né? Quando outros amigos dele, da comunidade zen budista, criaram esse terreno, Compraram, assim, algumas terras, repartiram e venderam para que eles, o objetivo era morar junto, poder praticar, plantar, vivenciar o mundo juntos, né? Então, depois, quando o Rinpoche o ordenou, lama, né? O lama, ele foi reconhecendo nessa outra linhagem, uma outra forma mais direta de poder auxiliar os brasileiros, a linguagem ocidental mesmo, né? O budismo tibetano, ele é colorido, ele é muito próximo da nossa cultura. E aí, foi através disso que o lama acabou, depois, aquilo tudo, essa comunidade, ela reformulou, né? E hoje funciona lá, uma escola, tem um templo, já em fase final, né? E essa comunidade cresceu, são 50 moradores, é alguma coisa muito interessante. E antes disso tudo, o lama também estava muito sempre envolvido com esses projetos ecológicos, né? Ele ajudava muitas funções dessas, né? Sempre envolvido com ecologia, o que mais que eu posso me lembrar aqui do lama? Fico um pouco nervosa, assim, de falar do lama, né? Me parece, às vezes, uma coisa grande. Enfim, é o meu professor, meu mestre, né? Então, me pergunta mais alguma coisa sobre o lama, deixa eu pegar um gancho. Eu vou te fazer uma pergunta, porque você está contando coisas sobre ele e eu estou, com isso, eu estou situando a figura, né? Tentando imaginar a figura humana. Eu me lembro, Alessandra, que há muito, foi justo na década de 90, eu nem sonhava que um dia eu ia conhecer o lama, mas houve muito destaque na imprensa que o primeiro lama brasileiro tinha sido ordenado. Me lembro disso. E eu digo, puxa, o brasileiro é furão por natureza, né? Até no budismo ele conseguiu se inserir e, olha, já temos o primeiro lama brasileiro. Bom, tá, foi apenas uma observação e depois o assunto caiu no esquecimento e eu particularmente houve uma época que eu estava começando a estudar um pouco sobre o budismo porque meu sonho era ir visitar o Butão, né? Lá nas encostas do Himalaia, onde historicamente o Gautama andou por lá e tudo, né? E eu queria ir lá visitar o Butão, mas depois a vida me empurrou para outros caminhos e acabei não indo. Bom, o fato é que ficou a curiosidade do lama. Hoje eu vejo que não é só um lama brasileiro, você acaba de me informar que existem alguns lamas brasileiros. Mas, minha mente está processando tudo isso e você falando da história dele, ele começou com, digamos, um budismo, vamos dizer, de orientação japonesa, é isso que eu entendi, né? e depois ele se deu conta de que o budismo tibetano era mais aproximado com, digamos, a egrégora brasileira. Bom, se não for muito incômodo para você, me responde em poucas palavras, porque eu sei que isso dá assunto para mais dez programas, qual poucos tópicos a diferença entre o budismo japonês e o budismo tibetano? O que é que você poderia me dizer assim? Poucos tópicos, né? Nós não vamos filosofar sobre isso. Então, o que eu conheço, né, do budismo japonês, que é limitado porque eu não vivo essa experiência no dia a dia, mas o que eu sei é que é um budismo direto, né? Se diz assim, sentar apenas, tu senta em meditação e deu, né? Só faz meditação. É, o que eu conheço sim, né? E me corrija se tu é errado, meditar não é pensar, meditar esvaziar a mente e ficar aberto. É, meditar ele seria assim, tu poder olhar os pensamentos que surgem, mas não dar a mínima bola para eles, porque eles vêm e vão. É, você ficar, digamos, passiva, você não faz ilações com teus pensamentos. Você fica como espectadora. Isso, exatamente. Mas também não exatamente como uma espectadora, porque eles vêm e vão, então não precisa estar com o teu foco, a atenção da tua mente neles. Tu pode estar com o foco na tua energia enquanto os pensamentos estão vindo e indo, né? Tu nem está olhando para eles mais, né? Isso também pode ser assim. e vamos mais fundo na minha curiosidade, você já tentou fazer isso alguma vez, amiga, já? Você consegue meditar? Eu acho que sim, né? Eu medito já há alguns anos, então, alguns retiros de meditação também, né? Claro que existem muitas experiências, né? Experiências tu vai aprofundando, né? Talvez ainda não tenha chegado nesse ponto todo de um aprofundamento geral, né? Mas algumas experiências eu posso dizer que já experimentei, já senti. E eu sei que essa pergunta é difícil, mas amiga, tenha um pouco de paciência comigo. Eu sei que essa minha curiosidade não é só particularmente minha, mas também nos telespectadores. tenta aproximar da melhor maneira possível fisicamente, qual é a sensação que se experimenta quando você consegue realmente meditar? É bem-estar, bem-estar físico, é uma estabilidade emocional, tua energia flui, ainda que tu esteja muito cansada, ou ainda que tu tenha passado alguma coisa emocional que te abale, ainda assim, tu fica tranquila, tu consegue falar e dar conta do aspecto cognitivo da tua mente. Mas é um bem-estar muito bom assim, de ser sentido emocional, corpo e da mente. Olha, eu acho que tem um bocado de gente do lado de cá e do lado de lá, né, do vídeo, que está precisando sentir essa sensação de novo, né, porque meu Deus, o que a gente mais ouve dizer é que as pessoas não estão encontrando mais a paz interior, né, e a impressão nítida que eu tenho conversando com você, Alessandra, é que você chegou lá, que você encontrou, se não a sua paz total, mas pelo menos uma boa parcela dela. no bom sentido, não no mal, no bom sentido, inveja você. Ok, amigos, fiquem de olho nessa moça, hein, acho que ela tem muito para nos ensinar. Estamos indo para mais um intervalo, tem mais novidades no próximo bloco, aguardem só um instante. Muito bem, amigos, estamos no terceiro bloco e estamos falando sobre budismo tibetano. Alessandra, eu te perguntei a diferença filosófica entre o budismo japonês e o budismo tibetano. Você me explicou muito bem o que que, em que é que se baseia a a experiência do budismo japonês. E agora, e o budismo tibetano? Qual é a deles? Então, eu vejo assim, que o budismo tibetano tem mais artifícios que encaixam com a nossa mente ocidental, com a nossa mente que experimenta variadas emoções e que vivencia muitas vezes coisas como desejo e apego, como consumismo, enfim. Aí, como o budismo tibetano, ele apresenta muitas cores, muitos objetos que são ritualísticos, né? Então, a gente tendo contato com isso, é como se tivesse uma pontezinha onde a gente alcança melhor, né? E o budismo que eu tenho mais contato é o Mahayana, onde ainda nossa mente ocidental, que é muito ávida por explicações, né? Por compreender através, mesmo até, da ciência, né? Então, o budismo Mahayana, pelo menos pra mim, ele dá esse chão, ele explica, ele fala sobre os ensinamentos do Buda, e se tu não entende, tu pergunta, e aí teu mestre te explica N vezes, quantas forem necessárias pra tu compreender o que que seria a compaixão, o amor, né? O que que seria tu não trazer sofrimento, trazer benefícios e dirigir a própria mente, ou seja, aprender falar dessa linguagem interna que todos nós temos, dessas manifestações de virtudes, né? E a gente poder vivenciar isso de uma forma que a nossa vida se torne melhor, né? Compreendo. Bom, tá. Então, sem dúvida, pra nós brasileiros ocidentais da gema, como você disse, o budismo tibetano é mais colorido, ou seja, talvez não seja, me desculpe usar essa expressão tão monótono quanto o budismo japonês, que eles se fixam lá na meditação e não saem daquilo. O tibetano ao que parece é mais variado. É, pro meu estilo de ser assim é como eu vejo, né? Não que o budismo japonês do Zen não traga benefícios, traça a seu modo, né? Não, não, estamos falando da maneira de se atingir esse estado de bem-aventura, que a pessoa encontra quando medita. Sim. Tá aí, entendi. Eu acho que eu também, pelo jeitão que eu tenho, eu não gostaria de ficar numa coisa ali estática, limitadora. Eu gosto de me movimentar, eu sou inquieto por natureza. Agora, você me disse uma coisa que na hora me escapou, mas depois eu digo, opa, peraí, deixa eu pegar essa informação direito. Por acaso, eu entendi bem que o lama é aquariano. eu sabia que eu, já sei porque eu simpatizei tanto com ele, porque eu também sou aquariano. E você sabia qual é o único defeito dos aquarianos? Não. A modéstia, porque no resto os aquarianos são perfeitos, entende? Esse lama é perfeito. Uau. Uau. Quero conhecê-lo. Ok. Brincadeiras à parte. Na vida, vamos chamar, profana, o que o lama, antes de ser lama, faz ou fazia? O lama santa, ele é físico. Ele trabalhou 25 anos no Departamento de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Sim. Lá desenvolveu muitas coisas interessantes, né? E ele trabalhou como pesquisador ou como professor ou os dois? Como professor. Como professor. Olha, e ele ainda continua ligado à URGS? Não, o lama santa abandonou a URGS quando sua iminência Chegue do Tuco chegou ao Brasil, que aliás, a gente deve comentar aqui, acho muito importante, o lama santa, ele é responsável por muitos movimentos do Dharma no próprio Brasil. Até mesmo o do Budismo Zen, ele trouxe alguns mestres para cá, trouxe também sua iminência Chegue do Tuco Rinpoche, do Budismo tibetano, e sua Santidade Dalai Lama. O lama santa estava sempre nos comitês ali atrás, fazendo isso tudo surgir. Eu considero o lama muito importante para o Budismo, para o Dharma no Brasil. Ele foi essa ponte, né? É uma felicidade, assim, tê-lo presente entre nós. Sim, é um líder, né? Sim, mas aí como eu estava dizendo, né? Tu perguntaste sobre a universidade, né? Sim. E se ele ainda continuava? Ah, sim. Então, aí quando em 96, quando o Rinpoche ordenou o lama, ele deixou a universidade. Eu me lembro o lama dizendo assim, eu sigo professor, mas de uma escola livre para alunos livres, né? Ele disse que na época da universidade, ele não sentia tanta alegria quando ele chegava na sala de aula e os alunos estavam ali dormindo, muitas vezes não querendo assistir aquela aula, né? E hoje ele é totalmente livre, ele tem muitos alunos e os alunos estão ali, né? Todos ávidos, querendo saber, querendo aprender de uma forma livre, né? É, mas também cai entre nós, convenhamos. O paradigma mudou, né amiga? Total. Total, pois é. Bom, e agora eu quero saber, puxa, quanta coisa eu estou querendo saber, estou te sugando sangue de canudinho, né? Esse trabalho que você está fazendo em organizar o centro de pesquisa, de estudos, lógico que você está tendo um apoio fundamental do teu mestre, do teu guru, tudo bem, mas como é que está sendo essa luta aí e principalmente esse trabalho que vocês vão fazer, quais os objetivos, visam o que e a quem? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva aqui em Florianópolis, né? Eu vejo como mais um pontinho, uma porta aberta para a gente poder praticar o Dharma, né? Então, a gente está aqui para trazer benefícios mesmo, né? E, vem cá, agora, antes de você continuar, desculpe, tempo, praticar o Dharma. Por favor, amiga, me traduza isso para o português. Então, praticar o Dharma, ele é diferente da forma usual que a gente está conhecendo, né? Que a gente tem experiência de estar conosco mesmo com a nossa mente no samsara, que é uma palavra budista para contar das experiências comuns e relativas que a gente experimenta dentro da roda da vida, né? Desse circuito de impermanências. Uma hora a gente está aqui, uma hora a gente não está, uma hora a gente acorda e descobre que tem uma doença, uma hora tem uma carreta que cai na estrada, enfim, né? Essa impermanência toda a gente chama de samsara e é o que normalmente a gente gostaria de torná-la permanente e estável, né? Sim. Mas a gente percebe que não dá, né? Mas a nossa mente causal, ela vivencia essa vontade de estabilizar nossas experiências relativas, né? Isso no budismo é chamado de samsara. Quando a gente está nessa causalidade, né? a gente raciocina de forma cognitiva e somente cognitiva, a gente está realmente vivenciando essas experiências relativas, né? Entendo. Quando a gente está praticando o Dharma, a gente está tentando descobrir o que é de fato verdadeiro dentro de nós, o que é de fato permanente, de que forma que eu poderia vivenciar mais tempo com essa presença do que é permanente, né? De focar a minha mente nessa amplidão e de estar preparada também para lidar em meio ao samsara com as impermanências da vida, com as emoções perturbadoras que surgem, né? Então, o Dharma seria também poder utilizar esse corpo nosso, nossa energia, nossa mente para descortiná-la de forma total, chegar na natureza ilimitada, né? Vivenciar a nossa natureza de Buda, que é como a gente diz no budismo, né? No cristianismo, se eu não me engano, é chegar ao Espírito Santo ou a chispa divina, né? Então, no budismo, a gente diz natureza de Buda. Então, a gente quer vivenciar mais plenamente e o Dharma seria, assim, como a gente diz, o remédio para isso, né? Para chegar à consciência desperta, né? Então, o Buda quer dizer o desperto. Ele veio em corpo físico, humano e despertou a consciência. O Dharma é o remédio que ele ensinou para nos curar dessa doença da ilusão, da limitação, né? De estarmos só associando a nossa vida a coisas limitadas que são finitas, né? E também sensoriais e materiais. É. E tem mais um elemento interessante, né? Que é considerado as três joias, já que a gente falou das duas primeiras que é o Buda e o Dharma, que também é a Sanga. Sanga significa a comunidade que pensa igual, né? Que gostaria de praticar o Dharma. Ou seja, essa linguagem na qual a gente pode transpor o que a gente sente, melhorar a nossa qualidade de pensamento e de vivenciar o que tem de conteúdo interno, né? Descortinar mesmo para que a gente possa manifestar nossas qualidades, né? E aí dentro disso se faz uma cultura de paz. Então a Sanga, ou seja, a comunidade passa a ser o mundo. É a nossa experiência frente ao mundo, né? Essa é a Sanga. Caramba! Mas vocês podem ter certeza, telespectadores, que quinta-feira eu estou lá. Mas eu vou nem que a vaca tuça. Eu quero ouvir, quero ver isso de perto. E eu espero contar com vocês lá também. O espaço lá é grande? O espaço lá é muito interessante. É uma fundação, simposio. Nós temos ali uma salinha alugada onde nós fazemos as práticas. Mas quando vem o lama, aquilo amplia de tamanho, a gente usa a sala ao lado, que é no mesmo prédio, uma sala bem grande, capacidade de 200 pessoas. Opa! Então vai dar para nós estarmos lá. E também, pelo que eu ouvi dizer, nós vamos ter os egos tão ampliados nessa palestra que realmente vão ter que abrir as janelas todas de par em par, porque senão vai ficar tudo esmagado lá dentro em termos simbólicos, bem entendido. Amigos, estamos indo para mais um intervalo. Não saiam daí porque no próximo bloco nós vamos realmente dar o caminho das pedras para que vocês não percam essa oportunidade de conhecer um lama brasileiro, aliás, o primeiro lama ordenado como brasileiro e que pelo que eu já ouvi falar, o camarada tem muita coisa interessante para nos dizer e para nos despertar à mente. Portanto, aguardem que no próximo bloco nós vamos dizer como é que vocês vão fazer para conhecer essa figura ímpar. Já voltamos. Muito bem, amigos. Cá estamos nós de novo. E conversando aqui com a nossa amiga Alessandra, coordenadora do Centro de Estudos Budistas, Bodhisattva, aqui em Florianópolis, cuja sede fica lá no Campeche. Qual é o endereço? Vocês devem estar perguntando. Rua Huberto Roden, número 274, Campeche. Seja a nossa Cicerone, como é que se chega no Centro Budista do Campeche? Bem facinho. Passando o primeiro trevo do Campeche é a primeira rua. Ao lado da Pequeno Príncipe, que é a rua bem conhecida que leva à praia, é bem ao lado da Huberto Roden. A gente vai encontrar ali na esquina um restaurante de nome Girasol, uma placa bem grande. Então a gente dobra ali à esquerda, aí no meio do quarteirão tem essa casa verde, bem espaçosa, que é a Fundação Simposio. Bem fácil. E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, o Google Maps está aí mesmo para resolver o problema de vocês. Rua Huberto com H naturalmente, H-U-B-E-R-T-O Roden, R-O-H-D-E-N número 274. Façam o mapinha e cheguem lá. É fácil estacionar por lá, amiga? Bem tranquilo. A rua é larga, a duas mãos, dá para estacionar a rua todas. Ah, então, que bom, que bom. E agora me diga, vamos lá de novo, como é mesmo o nome da palestra que o Lama Santem vai dar? Então, a palestra é de quinta-feira, pois então, ela vem aí. Bom, bom, bom. A gente assistiu a três palestras, eu estou um pouquinho... É, na realidade, vai se falar sobre qualidade de vida, né? E o... Perdão, perdão. Cultivando a felicidade em meio às relações. Isso. Então, essa é a palestra. Tá, cultivando a felicidade em meio às relações. Olha, amigo, se por acaso houver aí entre os telespectadores pessoas que vivem no mesmo teto e não estão se suportando olhar sequer, se há entre os telespectadores algum rapaz que brigou com a namorada ou alguma moça que brigou com o namorado, olha, seria começar com o pé direito novamente, convidar a parte contrária para dizer vamos fazer um programa diferente na quinta-feira, né? Dia 26 de novembro e aí a pessoa de má vontade vai dizer qual é o programa? Vamos visitar um lama que vai falar sobre umas coisas aí interessantes que interessam a nós e depois, meus amigos, se as palavras do lama tocarem o coração de vocês e algo me diz que vai tocar aí depois vocês já se direcionam lá para os lados da Lagoa da Conceição e peguem um daqueles restaurantes espetaculares que tem lá na Lagoa alguns até com luz de velas olha só peçam um vinhozinho uns camarões uns peixes enfim o cardápio é variado e façam as pazes sejam sociais profissionais familiares e até porque não românticas gente brincadeira à parte o ser humano está precisando de paz paz para si mesmo e paz na convivência com o próximo e essa paz não vai acontecer por milagre essa paz ela vai começar por um despertar alguém com capacidade para tanto tem que despertar a alma de vocês e eu acredito que essa pessoa estará aqui entre nós no dia 26 quinta-feira a partir das das 20 horas das 20 horas na rua Huberto Roden 274 se por acaso vocês tiverem dúvidas a dúvida é meio caminho andado para a sabedoria já diz o ditado vocês podem entrar em contato com o e-mail e eu peço aí a técnica que coloque floripa arroba cebb.org.br vocês podem entrar em contato com esse e-mail ou também se vocês quiserem vocês podem entrar em contato com o e-mail da TV Capital www.tvcapital.com.br ou até mesmo com o meu e-mail jdalmal.com.br ou então os telefones o da nossa amiga Alessandra 88234789 ok o da TV Capital 3334 8270 e o meu e-mail o meu telefone particular 9982 3651 telefone perguntem o que nós pudermos fazer para informar a vocês com certeza mas dada que o importante não é saber é saber o telefone de quem sabe eu sugiro de cara que a pessoa mais indicada para dar todas as informações que porventura vocês precisarem é a Alessandra aqui presente e eu tenho certeza que ela vai resolver qualquer problema de vocês com a maior boa vontade maior carinho muito bem a palestra então de 8 horas da noite vai até que horas mais ou menos Alessandra? por volta por volta de umas 21h30 22h 21h porque tem as perguntas né daí é um pouco imprevisível né se a pessoa está livre ela pode chegar mas também se vocês já tiverem feito as pazes com quem de direito eu acredito que o Lama e a própria Alessandra vão ficar muito felizes de ver vocês escapulindo ali de mãos dadas em direção a um restaurante para selar um novo acordo de paz que porventura vocês tenham feito e uma pergunta assim que cabe o linguajar do Lama é muito filosófico ou é bem vamos dizer bem democrático é bem democrático muito simples bem simples a linguagem cotidiana os exemplos assim da vida é realmente bem simples e desculpe eu insistir até sendo incisivo ele não vai ficar filosofando em cima da maionese não certamente não certamente não então é aquele negócio que o que ele disser vai ser assim para devastar o quarteirão não vai haver ninguém vai ter que ficar pensando o que ele estará querendo dizer é aquele negócio arrasa quarteirão sim olha o tipo de palestra que me agrada porque as vezes a gente é convidado para palestras Alessandra e a gente fica olhando mas assim ele já está meia hora falando e eu não sei nem de que é que ele está falando o cara fica filosofando e vai indo vai indo e você diz não estou entendendo nada agora quando o camarada chega e o que ele diz tem começo meio e fim esse é o tipo de palestra que eu gosto você já assistiu palestras dele eu não é isso que ele vai fazer com certeza Jaime porque tem esse poder dos lamas ele abre uma paisagem mental tu entra ali aí tu começa a acessar coisas aí tu vai acessando e o que ele está falando ali faz muito sentido aí tu quer mais e mais e mais porque tu está te descobrindo em meio aquela linguagem porque esse é o papel do lama e isso foi o que ele fez ele se descobriu então ele vai te dando o caminho de uma forma muito sutil e aí através da fala dele o que se passa não é só o aspecto verbal intelectual mas tem toda uma energia envolvida já é a segunda vez que você fala nisso e eu te confesso porque eu gosto muito de observar sabe Alessandra e eu confesso que eu vou estar lá aberto porque tem que é necessário estar aberto quando o camarada chega assim eu não vou permitir que o camarada me atropele nem que a vaca tussa não é para ser atropelado mesmo é para você sentir o que essa pessoa está te transmitindo você tem que se abrir e eu com certeza eu vou estar bem aberto porque no bom sentido eu estou querendo ser atropelado quem não quer quando a a situação é assim Alessandra estamos chegando ao final do programa eu te dou um tempo para você mandar o teu recado se porventura eu deixei de fazer alguma pergunta importante sobre o evento fique à vontade então a programação desse seminário qualidade de vida que vai estar ocorrendo do dia 27 que é a sexta-feira até o dia 29 que é o domingo que encerra na hora do almoço essa programação está bem especial porque além dos ensinamentos do lama a gente vai ter também atividades como yoga caminhada ecológica tem algumas trilhas ali por perto esse local o Morro das Pedras onde vai estar acontecendo esse retiro é um local muito lindo quem já conhece ele é considerado um mirante ali no Campeche ele fica também bem próximo entre a praia do Campeche e a praia da Armação então o Morro das Pedras ele é bem conhecido e é na Casa de Retiros Vila Fátima então ali a gente vai estar com essa programação super especial não deixem de participar porque é realmente imperdível essa oportunidade de estar presente na presença de um mestre de um lama budista do budismo tibetano Mahayana onde tu pode acessar e conversar com ele também tu pode fazer perguntas tu está ali realmente muito livre com certeza é uma vivência muito gostosa aproveitem bom eu não sei se os telespectadores vão aproveitar eu acredito que sim mas com certeza eu vou aproveitar conte comigo lá estarei lá na quinta-feira para começar a ouvir o que é que o nosso amigo Lama tem para nos dizer amiga Alessandra quero te parabenizar pelos teus esforços nessa tua missão que você decidiu carregar nos ombros eu acho que você está se saindo muito bem parabéns por isso nos veremos na quinta-feira e de momento só me resta agradecer a paciência que você teve de retornar aqui ao programa para explicar tudo que você já deve estar cansada de soltar os quatro ventos foi um prazer ter você aqui conosco sempre que você quiser as portas do programa estão abertas de par em par para você e para o teu grupo tá bom amiga? então é um prazer é todo meu e obrigado assim por esse carinho nada obrigada mesmo ok e amigos telespectadores terei prazer em conhecer vocês e apertar a mão de cada um de vocês na quinta-feira às 20 horas lá no Campeche desejo um ótimo fim de semana para vocês e já como já é tradicional marcamos o nosso próximo encontro para a semana que vem neste mesmo dia neste mesmo horário neste mesmo canal desejando que vocês tenham uma semana cheia de paz e de luz recebam o meu cordial abraço e até lá